Olá, olá, sou eu, Jonah do Metalizado E esse vídeo aqui é um vídeo filler, tá? Um vídeo filler Basicamente eu juntei um monte de animações que eu nunca postei aqui no canal Tipo, eu nunca mostrei aqui E tipo, eu juntei um monte delas Aí tipo, eu botei tudo num vídeo só Aí tá aqui, ó Então, é, eu não tenho muito o que explicar, né? Porque já tá, é, já É bem fácil de se entender Porque eu acabei de explicar em duas palavras Então é, aproveitem aí o vídeo e tchau AAAAAAAA AAAAAAAA Naf's not scary Wait, what? AAAAAA Ooh Nailie, stop it Hurting people won't do anything Forge has said the fakes are perfect So that's useless Is stabbing everything all you know how to do? Hey, when all you are is a nail Everything looks like, uh Like something you should stab The sacred side of me Uh, hoi, tudo bem Hum, quem é você? Eu sou o inevitável Não, você é só um cara idiota Eu sei AAAAAAAA 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 Mãe, ô mãe O que você faria se o seu filho fumasse maconha? AAAAAAA O Jotan invade a minha c... O ano de 2021 será pior do que o ano de 2020 Acabou, meu tempo acabou A minha vida acabou, direi adeus Grrrr Ooooooooooooh Onginomio Ooooooooh Still I will do it It's been four weeks we can't stop singing and we slowly got insane There's a gumdrop wrapped in rainbows where I used to be my brain We have to end this nightmare, I have sugar in my eyes Grrrrrr What if iَdodo Grrrrrr Grrrrrr Grrrr Dracd Dracd I am on the hic Dracd Err Italic No Proper La Olá, Olá, o Rio é o tutorial do que eu faço uma cabeça e um boneco É o menino de papaya, a menina de papaya, é o menino de papaya que não enda porque isso acontece meu amigo algumas pessoas começaram a cantar e eu não sei o que é e eles continuam a cantar por sempre porque pfft, isso não é scary WAIT HAHAHAHA 45 você é a cobaia não não ah ok tá bom olha uma borboleta cadê? 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 aha ixi Ketra não tá respirando ele morreu Ketra Ketra morreu ah que senti na E eu sinto um shadow no meu cu O que você quer? Eu quero desmessar Aqui o que? Já pego uma fatia Vou pegar duas fatias Mãe, tem café? Tem não Pô, vou comer a baba com leite Alô Vomitador, iniciar Minecraft Vai tomar o seu cu, velho broxa Néf's not scary Wait, what? I am fire I can burn anyone as I wish I can burn anyone as I wish Oh my God Cartolo, o que você está fazendo sentado aí? Olha, você que me obrigou a entrar nessa competição E eu meio que não digo pra ela Então vou ficar aqui Desiste Me dá foda Até que chegou o dia que eu tive uma ideia De derrubar uma pedra na cabeça de uma véia Mas ela caiu no chão com um buraco na cabeça E nunca mais levantou Acho que deu merda, Flávio É, né? O áudio, eu tinha esquecido Pronto, aqui, o áudio They say that I know it takes But I just don't agree, no It's time to ruin other people's lives Oh, there's only one way to stack things, right? I think we know what to do Boa tarde, você quer um refrigerante? Oi, sou eu, o fone de ouvido E hoje eu vou fazer um object show É, fazer uma competição Alguém quer entrar aí? I'm a crazy weirdo And I'm calling you Vubu Nao Pedra, papel, tesoura Nao, gente Foco Goyei, eba Ah, perdi Perdeu mesmo emoji Con 13 votos apenas Boa tarde, entrará no jogo Falta 1 minutos Aceleram o passo Isso Agora Ué, só isso? 5 segundos Não 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Nossa, Bad Você tá diferente Que? Finto Hum, realmente Espera um pouco Eu não sei ler Math's not scary Wait, what? Oh, deu comi Pipoca com sal Caneta azul Azul caneta Você é viado Quê? Eu também tô com medo, idiota Eu, eu te Eu tenho sonhado com o meu vizinho Hum Quê? Mas parecia tão real Tô vendo Esse tapetinho rosa Tira 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 Um lixo é minha vida Ela é fracassada Tudo Tudo Que eu tento Sei Que vai dar Cagada Não tenho amigo E nem saio Da minha casa Vai tomar Ok, precisamos de um plano Você acha que não deve explicar ações, Mari? E por que que eu preciso explicar? Ih, agora eles vão começar a brigar Não quero nem ouvir Por que ele quer matar vocês? O Matt não deve ter te falado Por que foi mostrar pra ele os planos do Basil? E por que você faria isso? Ih, acabou É, é sério Tem maneira não, acabou Olá galera, quem que fala? É o Jonathan O animador